Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aparecendo aqui com essa cara de cansada porque eu tô muito cansada mesmo. Eu tô pra... fui pra três noites sem dormir, cara, tipo... Eu tô batendo meu recorde, tô me superando. É... Óbvio que foi por uma boa causa. Antes de ontem eu participei do DVD do Bruni Rafa. E ontem eu participei do DVD do Gabriel Gava. Tá lindo o repertório dos dois projetos. E uma coisa bacana que a gente já fez isso, se eu não me engano, em 2016. E estamos fazendo agora novamente. Logo depois que ele gravou o DVD, já lançou a música de trabalho dele. Vou deixar o link pra vocês conferirem. Ele tá lindo demais. Gava, muito sucesso. Eu abençoo imensamente você e os meninos também. Bruni Rafa, tá? Os projetos tão incríveis. Quando não é só Bruni Rafa, eu mostro pra vocês aqui também. Eu não fico muito cansada, assim, ó. Minha pálpebra incha de um jeito. Tô gostando de ficar com ele aberto. Tô gostando de ficar com ele aberto. Estão maquiando nessas condições aqui hoje. Dentro da van, na correria. Porque nosso voo atrasou em quase uma hora. E aí, o tempo da nossa produção não voltou. A cara não quer me maquiar dentro do... Gente, ou é assim, ou é assim. Ai, Deus. Cuida, senhora. Como que é o nome dessa maquiagem? Segura na mão de Deus e vai. É uma nova técnica. A Carol vai estar lá fazendo esse... Isso, gente. Em breve. Estutorial. Em breve. Estutorial. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. No YouTube. Arrasta pra cima. Em todas as plataformas. Ó, a Ana já vai pegando essa ideia desse workshop da Carol aqui, ó. Isso. A gente tem que ter participação. A perna. A perna. Filma a perna. Aqui, ó. Se eu não aprendi a surfar até hoje, esse é o momento. E tem tudo isso, tá vendo? É uma mistura de surf com... Segura na mão de Deus. É só uma técnica de um Picasso, né? Entendi. Louco. Rosana é sempre visionária, vigarista e calculista. E como é que é o nome? A cara que só gosta de um dinheiro é... Ambiciosa. Ambiciosa, já quer visar lucros em cima da maquiagem. Capricorniana, gata. Da garota que acabou de criar a técnica. Eu quero criar um look show pela Jaquia, a partir dos lucros. Sim. Ai, eu tô aqui. É o que te trouxe pro rolê. Entende? Tá aqui. É... Começou a discussão. Começou a discussão. Olha o olho que tá louco lá do outro. Cada um é cada um. É. Aí, quer dizer... A minha parte já vem do workshop. Entendi. Se a gente ficar milionária, já tá bom. Quantos que você quer por cento? Nara, deixa desregistrado. É. Ou é 50%? 25, 25 ou nada feito? 60 pelo menos pra mim? Jamais. Quanto que é? Que absurdo. Vocês tão vendo, né? Isso é um absurdo. Olha, desde que eu ganhei alguma coisa com isso, eu tô do lado da Osana. Por que você sabe que o blush tá ficando bom se não tem luz? Não, mas eu tô fazendo mais fraco, né? Porque isso daí é ruim. Isso daí é ruim. Olha como é que ficou na calça de pó. Você nem comecei pó, vai ir para aqui. Aqui, aqui. É porque eu não vim aqui, ó. O quê? Misericórdia. Meu, que é pouco bom colocar. Do nada. Tô no camarim. Tem um banquete. Eu já estou mastigando. E a Carol... Fico fazendo a matéria hoje. Até que tá dando certo. Tá? Tô só segurando a mão de Deus. Tô pagada, né? O que foi? Vamos finalizar o seu teste de Covid? Você me chama pra eu fazer o meu também. Tá. Só isso. Tá bom. Vamos testar a minha equipe toda.